E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo, você está no canal Céu. Dúvida de hoje é do Rogério, tá? Rogério, ele informa que a sua TV Box, quando ele ligou ela, só fica nessa tela aí, ó, tá? Nesse logotipo aí, não sai mais. Ele pergunta como que eu posso estar resolvendo o meu problema. Bom, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que se você não é inscrito, que você se inscreva no canal. É extremamente importante a sua assinatura no canal, tá? Vai ajudar o canal a crescer muito. Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares e peça também a sua contribuição do like, porque também é muito importante, tá? Bom, vamos lá. Bom, Rogério, pra você estar saindo aí desta tela aí, é bem simples, tá? Vou falar pra você o procedimento, é só você seguir o passo a passo que vai dar tudo certinho, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, Rogério, é pegar a nossa TV Box, tá? No caso aqui, tá? A TV Box, ok? Você vai tirar o cabo de alimentação dela, tá? O cabo de alimentação. E aqui tem duas entradas, AV e uma outra entrada. Com o contornete, tá? Você vai tirar aquela parte do contornete, a parte branca, ou que é o algodão, ou com palito de dente, você vai clicar, tá? Sobre o botão aqui, tá? O botão AV, com muito cuidado, tá? Sem danificar nada na sua TV Box. Você vai escutar um clique. Um clique. Depois que você escutar o clique, você liga a sua TV Box, tá? No cabo de alimentação. Quando aparecer Android ali, você vai soltar o clique pra dar início ali, tá bom? Apareceu o Android? Solta. E ele vai entrar nessa tela aí, né? Como você observa aí, tá? Com essa tela aí, você pode usar um teclado de computador ou um mouse. Muitas da TV Box não aceitam mouse não, tá? Eu nem sei se essa aqui é aceita pra te falar a verdade. Ok? Eu vou conectar o mouse lá pra gente fazer o teste. Ok. Com o mouse. Não sei se vai funcionar o mouse aqui. Com o mouse não tá dando. Você pode tentar com o controlinho dela que veio também, tá? Bom, com esse controle aqui, você pode tentar usar nas setas de direções, tá? Você vai vir na função aqui, ó. É... Wipe Data Factory Reset. Tá? Deixa eu ver se vai dar com esse aqui. Você vai clicar, vai clicar em Yes e vai clicar na primeira opção que vai aparecer agora, tá? Que é o Reboot System Now, se eu não me engano. Isso. Pronto. Quando você fazer esse procedimento aí, vai tá apagando todo o conteúdo que você já baixou da sua TV Box, tá? Mas é o único jeito pra sua TV Box sair daquela página onde ficou gravado lá. Onde fica essa página aí, tá? Esse logotipo. É a única maneira de poder sair, tá? Alguma coisa aconteceu, ou foi algum aplicativo que você baixou, tá? Que causou aí o mau funcionamento da sua TV Box, tá? Ou é excesso de aplicativos. Enfim, pode ser N coisa, tá? Que pode ter acontecido aí com sua TV Box. Mas pra você sair dessa tela aí, o procedimento é esse, tá? Você pode aguardar que agora vai tá ligando normalmente. Vai demorar um pouquinho, tá? Pelo fato de você tá como se estivesse fazendo uma limpeza total na sua TV Box. Resetando ela toda. Então é bem simples aí, tá? É só você seguir esse passo a passo, ok? Ok? Ok. Ok. E aí